Rodrigo Dourado, o Internacional parte com o D'Alessandro e o Denilson, o D'Alessandro de novo, foi pra frente o Willian, recebeu, se tocar no meio, a chance do Nico Lopes! GOOOOOOOL! Nico Lopes! Gol do Internacional! É pro torcedor que aplaudiu o Willian depois do erro! Agora levanta e aplaude de pé, porque ele disparou! E também sobram bons aplausos pro D'Alessandro que mete uma bola sensacional! E aí ficou a jogada cantada, era chegar, rolar pra trás! A defesa do Palmeiras não conseguiria acompanhar o Nico Lopes, como não conseguiu! O Felipe fechou pra um lado quando o Mina foi, não deu tempo, o Nico Lopes só deu um tapa, ainda bate no Fernando Pras e vai pro fundo do gol! Nico Lopes, dois gols da Copa do Brasil, ele chegou perto do primeiro tempo! Obrigado! Obrigado!